É o GH, vamos ver né, vai que dá certo Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, susta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucuras, a mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima na alvorada, não murmura Tu, tua, mantém na postura, gosta de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucura, mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima na alvorada, não murmura Tu, tua, mantém na postura, gosta de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver É o GH, vamos ver, né? Vai que dá certo Logo lembrei do Igui, foi quem saiu O menor tá pica, barulhando fecos E viola da favela E aí